Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, veja, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então trazem pra vocês aqui, né, agora, um addon bem fera, né, mano? Vai adicionar aqui móveis em 3D aqui pro seu Minecraft 1.17, aí, beleza? Lembrando que esse addon aqui funciona tanto nas versões 1.17 como também 1.18, beleza? E no final do vídeo eu mostro pra vocês como tá colocando esse addon aqui no seu Minecraft PE, aí, beleza, galera? Então no caso eu vou tá mostrando pra vocês aqui esse addon, né, que é bem fera mesmo aqui, que vai colocar novos móveis aqui pra vocês. E antes eu tá mostrando pra vocês, agora eu já peço o apoio, mano, deixa o seu likezinho aí embaixo que é importante ser novo pro aqui, mano. Tio, agora, e gostou do nosso conteúdo, né? Inscreva-se, né, mano? Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, beleza? Pra quem sabe daqui desse addon, né, coloca móveis em 3D aqui no seu jogo, aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Chega de informações, né, e bora que bora pro vídeo, ó. Então, agora, o addon desse ano se encontra na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Junto com os créditos ao criador. Lembrando, se não souberam passar pelo encurtador, né, de link aí, tem o link de um vídeo na descrição ensinando. Lembrando que saiu o vídeo mais cedo aí, né, agora, no caso, a review da Minecraft Live 2021. Então, se você não viu esse vídeo, né, agora, passar o final desse vídeo pra vocês, né? Passem lá e vejam tudo que foi anunciado na Minecraft Live aqui desse ano aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Então, quando você instala esse addon aqui no seu jogo, é, basicamente, que vai tá aparecendo aqui pra vocês dois livros aqui. No caso, um que vai tá vindo aqui em espanhol, né, outro em inglês aqui, beleza? No caso, é, um vem em inglês, né, esse primeiro vem em inglês e esse outro que vem em espanhol aqui, mano. É, dizendo, né, guarda, que os móveis, né, estão disponíveis aqui no modo criativo e tal, que haverá várias atualizações. Que esse addon, né, requer, né, guarda, um modo experimental ativado, então tá até um pouco em espanhol, né, isso é bem fera aí. E, beleza, é isso aí, galera. Então, você tá encontrando aqui os móveis, você vem aqui na parte da cama, beleza? Não, na cama não, né, é bem aqui na, na quarta opção, beleza? Também na aqui, é, na primeira opção mesmo que a gente tem um tijolo, beleza? Vocês podem perceber aqui, galera, que tem vários móveis, é, móveis aqui em 3D mesmo aqui, beleza? Olha que fera aqui, muitos móveis mesmo, eu vou clicar aqui nesse botãozinho pra gente tá vendo melhor. E, cara, é muito móvel mesmo aí, eu vou pegar aqui alguns, ó, tem laptop gamer, tem uma reconstrução à cruz aí, beleza? Tem aqui um sink, que eu não sei o que é que é isso aqui, cara, tem uma churrasqueira, eu não acredito que seja uma churrasqueira, eu não sei. É, temos aqui também uma torradeira, temos aqui um cone de tráfico, né, também tem um pano de pelúcia, mano, tem muito móvel aqui mesmo. Eu vou pegar aqui alguns, né, pra mostrar aqui pra vocês, cara, eu não vou mostrar tudo porque é muita coisa, aí vocês baixam um lado, né, e testem aí de bolsa aí com vocês aí, beleza, galera? Então é isso aí, mano, a gente tá aqui, ó, o primeiro móvel aqui pra gente, ó, eu não sei se toca música mesmo, se tiver tocando música eu não tô ouvindo, beleza? Mas é isso aí, bora ver aqui o negócio, é, parece que não toca música mesmo aqui, é só decoração mesmo aqui, galera. Tem aqui uma TV, né, mano, basicamente aqui, ó, ela funciona, deixa eu ver, 5, 6, 6 canais aqui, beleza? Tem disponíveis nela aqui, olha que fera aqui, mano, muito da hora aqui essa TV e realmente funciona sem controle remoto, beleza? Tem aqui uma churrasqueira, né, mano, churrasqueira, controle remoto, cara? Tem aqui uma churrasqueirazinha, você pode tá fazendo seu churrasco básico aí, obviamente não, né, galera, não tem como, cara. Tem aqui o Laptop Gamer, né, que eu peguei aqui pra vocês, acho que isso aqui não tem, não funciona, é, não funciona, é só decoração mesmo aqui. Tem aqui a cruz, né, que eu mostrei aqui pra vocês, é, como se fosse uma, só pra simbolizar mesmo, né, que alguém morreu aqui, né, ou tipo assim, beleza? Tem aqui uma cadeira, beleza? Um sofazinho básico, deixa eu ver se tem como tá sentando, é, tem sim. Bora ver como é que a gente fica sentado, né, galera, aqui nesse sofá básico aqui, bora ver aqui, beleza? Bem fera aqui, mano, olha isso aí, ó, o bom é que é em 3D mesmo aqui, olha, não é, tipo assim, não é entidade nem nada, é realmente móveis em 3D aqui, beleza? Então temos aqui também a torradeira, né, que eu já mostrei pra vocês, ou não, né, eu não mostrei ainda, estou mostrando aqui agora. Tem aqui a torradeirazinha básica, ó, você pode tá colocando aqui uma torradinha aqui pra tá, é, fazendo aqui. Vou pegar aqui a torrada aqui, beleza? Vou trocar pela TV, colocar a torrada aqui, acho que é assim, galera, pera ainda. Como é que utiliza, né, cara? Eu não sei, mano, não sei utilizar aqui, mas beleza, é isso aí, mano. Também temos outras coisas aqui, ó, tem o microfone, é, dá pra você montar um setupzão gamer, né, bem da hora aqui com esse addon aqui, galera. Então deixa eu ver aqui o que é que nós temos aqui, tem uma casinha de cachorro aqui também, cara, é, deixa eu ver aqui o que mais, tem uma cadeira de praia aqui também, eu troquei pela casinha de cachorro, eu não queria isso, beleza? Temos o Xbox Series, né, aqui também, cara, deixa eu ver aqui o que é que a gente tem demais aqui, mano. É, tem a geladeira, né, acho que são dois tipos de geladeira, porque tem geladeira 1, então deve ter outra geladeira aqui também, né, provavelmente aqui, cara. Então beleza, tem um computador aqui também, também, né, que eu troquei pelo livro, bora colocar ele aqui, será que funciona, né, cara, eu não sei. É, tem como ligar e desligar sim o computador, beleza, e tem um microfone aqui também, galera, muito fera mesmo aí, se você quiser tá montando seu setupzão gamer, fica à vontade aí. Também tem a geladeira, ó, que você pode tá abrindo, ó, só clicar aqui em abrir, você pode abrir e colocar suas coisas aqui dentro, beleza? Só não tem a animação dela aqui abrindo, né, galera, mas mesmo assim é bem fera, porque aí você pode tá guardando coisas aqui dentro dela, né, comida e tudo e tal, aí, beleza? E é um bloco em 3D, né, isso que é bem mais fera aqui, galera. Então, mano, no caso aqui tem uns a castel de areia, beleza, ó, que você pode tá colocando aqui. Se você tiver aí na praia, né, agora, de boa, cria seu cachorro de areia aí, só coloca ele lá, beleza? Temos aqui no caso também a cadeira de praia, que você pode tá vindo aqui sentando bem de boas, ó, já relaxar aqui, tomar um banho de sol, beleza, bem de boas aí. Temos também a casinha de cachorro, né, pra você tá fazendo seu cachorro vir pra cá, beleza? E deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, ó, tem um Xbox Series, né, que eu não mostrei aqui pra vocês aqui ainda. Olha, cara, ele liga, mano, olha que fera. Deixa eu quebrar e colocar de novo, cara, muito fera e fica ligado aqui, beleza? Muito fera aqui, mano. Deixa eu ver o que mais, né, tem a TV, né, que é das antigas aí, tem um fogão também, beleza? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, mano. Temos a pia do banheiro, beleza, também. E outras coisas bem interessantes mesmo aqui, galera. Mano, é um adum bem fera aqui mesmo, beleza? Aqui de móveis e o legal é que são móveis em 3D, não são qualquer coisa, ó. Aqui tem outro computador, que também acende aqui a tela, beleza? Temos aqui também a pia do banheiro, né, que eu peguei pra mostrar pra vocês. Olha, galera, sai água, mano. Aí, galera, vem com o espelhozão ali, só que não tem como a gente tá vendo através do espelho, né, isso já seria exigido demais aqui do addon. Mas no caso da torneira funciona, ó. Vou fechar aqui a torneira, né, que eu nomei da água, né, cara? O legal é que ela funciona mesmo aqui, mano, bem fera. Tem aqui a TV das antigas, que eu não sei se funciona, vou testar aqui com vocês, ficar agachado. Não, cara, pera aí, eu vou tirar aqui um item aqui do meu inventário, né, só pra ver se ela funciona mesmo aqui. Ou se fica só desligada mesmo aqui, né, ela não funciona. Então, eu ainda não tenho controle remoto pra tá ligando, né, eu não acredito aqui, pelo que eu percebi. Então, beleza, mano. E tem aqui o fogão também, ó, o fogão aqui, como vocês podem perceber. Será que ele funciona? É só, tipo, decoração mesmo aqui, cara. É só decoração mesmo aqui, mano. Mas mesmo assim, né, galera, é um addon bem fera, né, que coloca móveis aqui no seu jogo. Tem muitos outros aqui, que eu não vou estar mostrando pra vocês, vou deixar pra vocês estarem vendo mesmo, né, baixar. A gente tava o addon e tava vendo aqui, beleza, que é bem fera aqui, mano. Então, galera, esse aqui foi o addon de imóveis, né, que é o seu Minecraft P1.17 ou também 1.18, né, como vocês queiram aí. E agora eu vou estar mostrando pra vocês, olha a gambiarra que eu fiz aí, né, eu coloquei um sofá aqui em cima da árvore aí, beleza, mas é isso aí. Então, agora eu vou estar mostrando pra vocês, né, como tá instalando aqui esse addon que é o seu Minecraft P1.17, beleza, que é bem simples. Então, bora lá. Então, agora a instalação do addon é o seguinte, mano, eu vou estar baixando aqui esses dois arquivos aqui, ó, que vão estar na descrição do vídeo. Lembrando que na descrição, né, tem o link de um vídeo, né, de como tá passando pelo encurtador aí, é bem simples. Depois de ter baixado, né, agora, no caso, eu também vou deixar aqui o da hoje, o gerenciador de arquivo, SFX Explorer Pro, né, porque ele facilita muito a instalação de addons aqui no nosso jogo. Então, vocês utilizando ele, beleza, é bem fácil aí, cara. Então, beleza, mano, o que é que você pode estar fazendo, galera? Aqui tem um arquivo que é a textura do addons e tem um arquivo, né, que é o comportamento do addons aqui, galera. Esse primeiro arquivo aqui, mano, ele vai estar vindo zipado, beleza, os dois arquivos vão estar vindo zipados. No caso, o que é que vocês fazem, né? Aqui vocês podem estar apagando aqui o .zip, beleza, deixar até o .mcpec, beleza, ó, trocou o formato de arquivo. A mesma coisa que vocês podem fazer com a textura, beleza, renomeia, apagando aqui esse .zip, beleza, deixar até o .mcpec. E aí você pode estar dando um clique em cada arquivo desse aqui, que vai estar abrindo o seu jogo e vai estar importando o respectivo arquivo pra dentro aí, beleza? Então, você faz de um por um, beleza, caso vocês queiram. Outro ponto também que vocês podem estar deixando aqui em .zip, beleza, beleza? Coloca .zip, né, nos dois arquivos, você que escolhe a melhor forma aí, galera. Vou deixar aqui em .zip mesmo, porque a gente vai estar extraindo aí pra ser mais fácil, né, de estar abrindo o jogo e estar saindo e estar abrindo de novo pra importar os arquivos aí, beleza? Então, vamos clicar aqui no arquivo, beleza? É só clicar aqui no arquivo básico. Então, você clica e seleciona aqui o arquivo, né, vem nos três pontinhos aqui do lado e vem aqui em extrair e para, beleza? Só dá um ok, né, mano? Vai estar fazendo aqui a extração do arquivo aqui pra sua parte da hoje, né? Provavelmente o seu Adam vai estar na parte da hoje quando você baixar. E beleza, tá aqui, ó, aqui no caso é o comportamento do Adam, né, se eu não me engano, deixa eu estar vindo aqui. É a BP, que é o comportamento do Adam. E vamos fazer a mesma coisa com a resource packs, né, com a textura do Adam aí, galera. Clica e seleciona, vem nos três pontinhos. Aí vocês vêm aqui em extrair e para, beleza? E dá um ok aqui, galera. Aí vai estar deixando aqui a textura aí do seu Adam, né, aqui pra parte da hoje, né, ou na parte que você baixou o seu Adam. E é só estar aguardando aí, beleza, galera? Depois de ter feito tudo isso, mano, vamos estar movendo aqui as pastas aqui pra, se você respecta as pastas aí do jogo aí, mano. Então vamos ver que pastas é essa aqui, mano, porque o nome é parecido. RP aqui no caso é a textura. Então, clique e seleciona. Vamos vir aqui em os três pontinhos, beleza? Vamos clicar em mover e para. Aí vocês procuram aqui, ó, pasta games. Pasta games, beleza? Com ponto mojang. Vem aqui na pasta resource packs, beleza? Dá um ok. No caso aqui, cara, tá pedindo pra eu sobre escrever porque eu já tenho aqui o arquivo da textura aqui na minha parte do jogo, beleza? Então, vou só estar saltando aqui mesmo, então, basicamente eu cancelei aqui, galera. A mesma coisa que você faz com o pacote comportamento, ó, que é esse aqui, segundo. Clique e seleciona, vem nos três pontinhos. Vem aqui em mover, para, beleza? Aí você vem bem aqui, agora, na pasta games. Mesma coisa, ó, pasta games com ponto mojang. E agora você vem na pasta behavior packs aqui, mano. Dá um ok. No caso, como eu já tenho, tá pedindo pra eu sobre escrever, eu vou saltar mesmo, né? Eu não vou mover pra lá de novo. Então, é isso aí, galera. Depois de ter feito isso, cara, é só você estar entrando no seu jogo. Tá fazendo a ativação do seu lado, né? Aqui no seu mundo. Aí, galera. Então, bora lá. Então, é. Depois de ter aberto aqui o seu jogo, mano, você vem aqui em jogar, beleza? Você cria um mundo novo, então, edita. Vou saltar aí, estando aqui o mundo mesmo, né? Pra ser mais rápido aí, cara. Aí você vem aqui em complementos, tá? Agora, pacote textura, vem nos meus pacotes. Clica aqui no pacote, ó, Bonnie 162 Furniture, beleza? Clica nele, clica em ativar. A mesma coisa que você faz com pacote comportamento, ó. Você vem aqui em pacote comportamento. Meus pacotes, clica aqui no pacote, ó. Bonnie 162 Furniture. Clica nele, clica em ativar. Continua pra desativar as conquistas. Depois disso, cara, vocês vêm aqui em jogo, beleza? Depois de vir aqui em jogo, galera, vocês ativam aqui as opções de experimentos, beleza? Vocês ativam aqui essas três opções aqui, galera. Recursos de criador de férias. Recursos de assinamentos pra mods. E próximos recursos de criador, beleza? Vocês ativam essas três opções aqui. Se o seu addon, né, galera, não aparecer de primeira, é só você tá excluindo o mundo, né, que você utilizou pra tá abrindo aqui o addon. Criar um novo mundo, né, instalar o addon novamente, que dá certo e de boas, beleza? Não sei porquê, mas sempre que eu tô tendo que instalar o addon duas vezes, né, pra que funcione aí no jogo, é bem estranho isso aí, galera. Mas no caso é só fazer isso aí, caso não dê certo de primeira aí, galera. Depois de ter feito isso, né, galera, é só você tá aproveitando aqui o seu addon, né, de móveis aqui em 3D pro seu jogo, que é bem fera mesmo aqui, galera. E antes de encerrar o vídeo, galera, bora ver aqui se tem crafts, beleza, aqui no survival. Eu não conferi isso, beleza? Então eu vou tá vindo aqui com vocês se tem crafts em survival mesmo aí. E se a gente pode tá pegando uns móveis, né, por comandos aqui, galera. Então bora esperar carregar. Entrou aqui no jogo de boas. Bora vir aqui no chat, beleza? Bora dar um barra function. Será que tem? Como, galera, tá pegando aqui os móveis, né, por comandos, beleza? Não sei, barra function, pera aí, cara, barra function, beleza? Barra function, furniture, beleza? Tem sim, ó, furniture. Colocar aqui. Aí você dá um function furniture e eu acho que ele vai dar aqui, acho que todos os móveis, né, pra você aqui no inventário. É, deu dois baús, mano, ele dá dois baús pra você. Nesses baús, né, vão estar aqui os móveis, não acredito eu aqui, galera. Então, colocar aqui, abrir. Aqui tem alguns móveis básicos aí. Esse furniture 2 são outros móveis básicos aí, ó. Como vocês podem perceber aqui, vem baús, né, com todos os móveis pra vocês, cara. Nossa, cara, tá dando até uma largada aqui agora. Só colocar aqui que tem outros móveis básicos aí, beleza? Será que são só três baús? É, são três baús de móveis. Então, é isso aí, galera. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo, né, galera, do Adon Boni e fornitura aqui pro seu jogo, beleza? Que adicionou novos móveis aqui no seu Money Crash P. Espero que vocês tenham gostado, né, galera? E lembrando, se você gostou, deixa o seu likezinho aí embaixo que é importante ser novo por aqui, mano. Chegou agora e gostou do nosso conteúdo, né? Inscreva-se, né, mano? Ative o ursinho pra não perder um vídeo novo. Compartilhe com esses amigos, beleza? Pra que vocês fiquem sabendo aqui desse aluno de móveis em 3D aqui pro seu Money Crash P1.17 Barra 1.18 Aí, galera. O download se encontra na descrição, junto com os créditos ao criador, junto com o download do SFX Explorer Pro, né, pra tá facilita na sua instalação. E junto com o link de como tá passando pelo encurtador, aí, beleza? Se eu sou o nome dos últimos vídeos do canal, né, galera, passa no fim. Nesse vídeo vai ter pra vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui, é isso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri